Respeito acima de tudo! E uma gostosa em cima de ti! Eu tô cansada de abrir o programa falando as mesmas coisas Já me arrependi, eu tô completamente arrependida Eu estou completamente arrependida Sabia que eu descobri que a Bárbara põe um efeito no vídeo Que me deixa com... Todos os vídeos que vocês veem e me comentam assim Por que a Carol saiu de casa com essa maquiagem horrorosa? Hoje eu descubro que não é eu que tô me maquiando Porque no espelho parece que tá decente Eu chego e gravo o programa e falo, o que é isso? Eu tô errando a mão Quando eu chego aqui eu descobri que a Bárbara põe um efeito por cima Pra ela ficar corada E o resultado disso eu parecia o patatinho patatá Quer ver? Eu vou mostrar eu sem efeito, tá? Muito branca, tá? Agora eu vou mostrar com o letizinho Meu Deus, olha que coisa! E o meu antes e depois é o Ronald McDonald Já te chamou? Tu já é gostosa, tu já é não sei o que Tu já é a melhor, tu já é a mais engraçada Tu já é o que todo mundo quer Deixa eu ter um por... de um lunch de cor? Não, amiga, ninguém me quer Não, no nosso show ao vivo a primeira coisa que me marcam é assim Ai, hoje a gente vai ver a Carol Delgado, musa gostosa Daí uma guria gritou lá do fundo E a Bárbara também E ela é, e a Bárbara também E ela não deixa eu ter um lunch de cor Então foi isso que motivou você a prejudicar ela na... Já tava me sabotando Já tava prejudicando de antes Não, fala assim que eu já tô te prejudicando há muito tempo Já tem tempo, é, não, isso é verdade Não vem dizer que é disso aí Se olhar pela linha do tempo, ela dá certo É inveja, é porque eu como todo mundo Eu posso comer todos os ouvintes e tu não Exatamente, eu não posso fazer nada Olha ali quem chegou Eu não consigo começar o programa Eu não consigo começar o programa ainda Hoje, eu queria, eu queria, eu queria me defender e dizer que eu não almocei nem também café da manhã Por isso que eu vou comer a Sálvia que nem um monstro Então vai rolar uma ASMR agora Então só um pouquinho, então quer dizer que as outras vezes que tu comeu que nem um monstro Tu tinha comido durante o dia? Sim, eu tava só... Jesus Muito obrigada Vai, e desculpa É flangô Flangô Ui, piscinha Sálvia A Sálvia me deu essa tabuinha Tu viu, né? Eu também cheia E já vai ser minha tabuinha de contra carne do apartamento Exatamente Sálvia, muito obrigada por mandar aqueles kits de pizzas pra gente no sábado Que a Carol fez, o stand-up dela que eu fui lá gravar e só consegui gravar metade Toda vez que ela me chama pra gravar, eu gravo a metade do show Não consigo mais Mas deu algum problema? Agora foi culpa dela, o cartão de memória tava cheio Então não dava pra fazer mais nada Mas Sálvia, muito obrigada, tá? A gente ama a pizzinha da Sálvia Ui, bota ali, melhor pizzinha cada dia que tem Ui, ui, galera, ui Assim, né? A gente adora muito Olha só A gente traz temas muito importantes nesse programa Foi cortado? Meu áudio foi cortado? Obrigada, Elivinho Não, não foi cortado não Não? Não A gente vai trazer mais um tema importante Que é pra reiterar uma tese Que a gente tem muitas teses aqui no programa, né? Sempre úteis Sempre úteis Teses que outros programas não têm coragem de trazer à tona Esse programa aqui tem coragem Aqui tem coragem Aqui tem bolas Aqui tem coragem Quando a onça esturra no pé do ombito Membro na mesa Membro na mesa Aliás, vire membro Mas assim, o que aconteceu ontem? Porque a gente tá gravando na segunda Tum, Granal Não foi Granal Ontem foi Inter e Caxias Isso Grecias É a importância de um homem na mesa Não, Grecias não Olha a importância Não tinha Grêmio Tão bom torcedor Tão bom torcedor quanto o pai Ele pegou a filha dele Invadiu o campo com a filha no colo Pra bater no jogador Pra bater no jogador E daí a gente traz o que? A gente tá reiterando A tese dos malefícios do pai presente É Se fosse um pai ausente Se o pai da Carol Já te levou pra tu virar barricada pra ele? Se a mãe tivesse sobrecarregada em casa Nada disso teria acontecido Se a mãe tivesse completamente destruída De tanto trabalhar e cuidar da criança em casa Ela não estava correndo perigo Mas olha só Mas a gente fala Tem as mães que tem que ter três filhos Tem que ficar com um no colo E fazendo o almoço aqui Ao mesmo tempo Ele tá fazendo a mesma coisa A criança no colo Briga aqui Ah, é outro papel Tu tá entendendo o papel? O empoderamento que ele tá se colocando? E ensinando Por favor, batem o vídeo Agora dizem que o homem Não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo Ali ó Ali ó Chegou correndo Olha ali ó E bateu Que isso E a filha dele assim E veio por trás Olha ali Empurrou a filha Ah, mas eu vou dizer uma coisa Ah, coitada menina Eu vou dizer uma coisa A criança gritando ali Tu cria Alimenta E tu não quer nem ser escudo humano pro teu pai? Mas é que sabe Tem algumas coisas que a gente tem que entender como ética de briga E a gente tem que em algum momento desenhar uma linha Do que pode ou não pode de uma briga Tem regra Tipo uma regra Tem que ter Tem que ter Coisas assim que a gente já entende Por exemplo Você não vai no meio de uma briga Furar os olhos da pessoa Não pode botar dedo no olho Não pode botar dedo no olho Mas pode pegar os testículos e brincar de dados Eu acho que dependendo do local da briga Dependendo do local da briga É, agora Vamos dizer que sim Porque vai que alguém queira fazer isso Vamos dizer que sim Com o amigo a gente fala que quer briga Tá Num ambiente genérico sim Tá Agora se o cara tiver Se essa briga estiver acontecendo com as pessoas peladas Eu já acho que não Porque daí é muita maldade É verdade É muita maldade É muita exposição É muita exposição O que mais que a gente não pode usar? Tá, criança Usar criança Sabe uma tática boa de briga? Com crianças? Sem crianças, tá? É no começo da briga Por favor Vai fechar o pau Tu sentiu que vai fechar o pau Tira a camiseta Bah Te dá uma energia O cara já vai se assustar Já vai tipo Ei, não, calma Calma, cara Vamos com calma também Ele tá muito confiante Se tu tiver suado Eu não adianto bater numa pessoa suada sem camisa Não, total Eu não encosto Total Arranca a camiseta que o cara já vai se assustar Já vai mesmo O cara vai ficar tipo Ei, 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 ei Não é? Não quero brigar tanto assim, cara Vamos com calma Entendi E... Ele vai ficar achando que tu tem um Que tu sabe alguma coisa Porque tu tá muito confiante Se tu tirou a camisa Pra não sujar a camisa Com o sangue dele Nossa senhora É que nem a mulher quando tira o brinco É porque ela vai pra cima Ah, boa E desce da tamanca Ah, desce da tamanca Sabe o que eu já consegui fugir de um quero-quero Tirando a camiseta Como assim? O quero-quero se assustou com teu amigo? O quero-quero Não, não, não Foi assim, ó Eu era pequenininho, né? Aí o quero-quero tava vindo pra cima da gente A toda, né? Ele tava arrasante Sem nenhum tipo de critério de caráter Não De bom senso, de regra É o tubarão do ar O quero-quero Além de ser o tubarão do ar Ele não tem regra de briga Não, não, não Não tem Então, a gente tem que botar regra Pra não virar um quero-quero, entendeu? Pra gente não virar quero-quero-humano Exatamente Mas aí o quero-quero tava dando arrasante Ai, que teoria Eu e meu irmão E a gente se jogou no chão Porque ele vinha e tentava pegar a gente Sim Aí a minha reação foi tirar a camiseta E girar E girar Meio deitado e girando E ele ficou chocado Porque o quero-quero não vir E funcionou, cara Ele ficou muito chocado Eu não sei se foi a camiseta girando Que ele ficou com medo Ou se foi realmente Ele pensou Ei, o cara tirou a camiseta Vamos com calma, meu brother Eu acho que foi isso Vamos com calma, meu brother Porque ninguém faria uma coisa dessa Ninguém tirou a camiseta Eu tenho uma história de briga também Que eu contei lá no café A gente tem um intercâmbio aqui, né? Que é cafezinho e aba anônima É Mas lá na... Lá em Osório era a pauleira brava, né? Eu já disse Eu disse hoje, inclusive Que o tapa do Will Smith Isso aí era um dia bom Dia bom, Lá em Osório Por isso que no Brasil É tipo 100% diferente Todo mundo tá nem aí Por todo mundo falar Isso aí, Will Smith Bateu, foi pouco Que doideira, né? Porque aqui é qualquer coisa Sino fundamental de Osório O general Osório O que que é isso? Meu Deus, terça-feira de manhã Exatamente Era uma terça-feira de manhã E daí baixou uma briga de duas mulheres Briga de mulher é quase que fatal E na escola se pegava aqui do lado Não sei se na escola também Do cabelo De pegar aqui, ó E ficava um negócio de as duas assim, ó Aliás, uma dica Se você vai brigar Ah, vou marcar pra brigar com alguém Hoje no recreio Não vai de rabo de cavalo Ah, não, não, não Não, não, não Tu botou uma mira nas tuas costas É, aliás Uma dessas da briga Tinha o cabelo raspado Ou seja, ela tava na frente da outra já Claro Ela foi muito Ela já brigava muito Sim Ela brigava muito Ou tinha sido presa Ou tinha piolho Ou tinha piolho Ou tinha piolho Ou era esposa do Will Smith Exato Mais um problema que a gente tá criando Que foi o abandono Ah, tá E daí elas estavam lá brigando Mas Paula era braba, braba E uma usava óculos E caiu o óculos dela no chão E eu, num surto generalizado de educação Pejei o óculos E falou assim Moça E parou a briga Parou E ela Obrigada E pegou o óculos dela de volta No meio É De uma briga Um lapso De educação Humanidade Aconteceu Depois fechou a pauleira de novo Tu sabe como Eu tava esperando Que tu ia participar da briga, né? Não, nunca É uma história de briga É uma história de briga Que eu já vi na minha vida É porque tu brigar com uma pessoa Eu fiquei feliz por esses dois minutos Se tu brigar com uma pessoa na escola Tem um limite ali, né? Se tu quebrar o óculos dela Pá, vai ser uma incomodação Muito trouxa Eu já levei um tijolasse nas costas Pós escola Com mãe Ah, é uma incomodação Quebrar o óculos Eu levei um tijolo Seis furos nas costas uma vez Porque um guri Ele era muito ruim comigo E ele falou assim Seis furos Eu contei Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui É uns furão então Furaço Seis furos de obra Aí eu não emprestei Minhas canetinhas pra ele Porque ele era trouxa comigo E vá um tijolo nas minhas costas Daí voltamos do intervalo Falei Tu quer minhas canetinhas? E ofereci pra ele Porque a violência às vezes resolve Ah, claro Bom, amiga Nossa, um exemplo incrível Aqui pra todos nós Toda a nossa juventude Que assiste esse programa Se alguma pessoa não está Querendo estender Alguma coisa pra você Por favor, tá com uma tijolada Tijolasse maciço Funcionou com a Bárbara E com esses tijolos? Miga, e funcionou É questão de acabar o intervalo Uma vez eu fui pra direção E eu tipo assim Eu sempre era amiga Das pessoas barraqueiras Porque eu não queria apanhar E eu Tá, boa tarde É, porque eu Tipo assim Eu sei que Eu não sei brigar Então no colégio público Era qualquer motivo Claro Então eu não queria Né, então tipo assim Eu ficava amiga dessas pessoas Colégio público É o mesmo sistema De uma cadeia que acontece Entendeu? Tem que se unir as pessoas Sabe o que é? Rinha de criança Rinha de criança Aí já era adolescente já, né Daí eu me unia Pra uma menina Chamada Chayane Já vê aí Ela era tipo assim A barraqueira Ela já nasceu muito braba Ela já espancava todo mundo Ela era dois por dois E aí uma vez Tamanho de um fusca Tamanho de um fusca Uma mocetona Uma mocetona E aí um dia Não, um dia A guria pegou E a gente tava no meio Da sala de aula A guria apresentando trabalho Tipo assim A Chayane O nosso grupo Apresentando trabalho E a guria começou Tipo Ai, tipo Debochar com sei lá Eu E aí a Chayane falou Como é que deu? Não sei o que E começaram a se gritar Aí quando a guria Foi fazer pro trabalho dela A Chayane fez a mesma coisa Sim, sim Não é da chaqueta A Chayane Clássico da Chayane Não, típico da Chayane Aí a guria pegou Se grudou nos cabelos Da Chayane Na aula? No meio da aula Nossa Aí a Chayane pulou por cima Tipo Da mesa Tipo Baitindo assim E começou a dele Só que O que aconteceu? Eu tentei Separar a briga, tá? Aquele lápis de educação Aquele lápis de educação Só que eu sou burra Claro Lembra que a gente falou Que a gente vai ser cancelada Por ser burra? Sim Então Quando a professora viu O que que tava acontecendo? A guria tava ali E a Chayane tava dele Chute na guria Aí eu queria tirar a guria Da frente da Chayane Porque se eu botasse assim A Chayane não ia chutar mais Só que Eu peguei A guria tava assim Eu peguei a guria por aqui assim Só que eu peguei por aqui assim Eu basicamente Imobilizei a guria Pra Chayane bater mais Foi isso que a Chayane entendeu E eu não E a Chayane muito Vai A Chayane bate A guria é muito top E ela não parava De chutar a barriga na guria E eu vim assim E aí a professora chegou Foi pra direção E como é que tu vai explicar A tua boa vontade? Amiga Eu não consegui Eu falei Eu falei Eu tava tentando tirar ela dela Não Tu tava imobilizando ela Tava no meio da briga Como é que a Carol Tava tentando tirar ela Segurando os braços da guria E fazer o Chayane Segurando aqui Vai Chayane Vai Chayane Vai Chayane Vai que eu tô tentando fazer Tu parar Chayane Acerta as tetas dela Chayane Foi o dia mais emocionante Da minha amiga Eu gostei Eu gostei Mas isso já mostra Completa a falta de respeito Pelo ambiente escolar Não Tu brigar na escola Tudo bem Agora dentro da sala de aula No meio da aula É isso que eu ia te dizer Tu passou do limite Porque a gente marcava Pro recreio Na saída Às vezes na entrada Dentro da sala de aula Dentro da sala É desrespeito Ai que é um O meu colégio era O colégio da Carol Como é que era O provô pra passar Era levar a garrafa pet Como é que era Você levou a garrafa pet Pra passar de ano Não, mas aí Tá fácil Teve um provão E roda E depois é que ele Usou um milhão Que era um provão De química E daí o provão Foi levar um quilo Tipo um quilo não Sei lá É quase um milhão Quanto de garrafa pet Tá E deu Mas aí passou De química Isso Garrafa pet É vários plásticos Ali Plástico é uma parada Química É química Tem que fazer com Claro Ah olha o ensinamento Que o cara botou Chegou Aí a pessoa Trabalhando a CB Beba Da fala Tô fazendo meu Com sangue de boi Esvaziando o sangue de boi Paula Falta 200 gramas Paula Mas você já viu Uma garrafa pet Antes de virar Uma garrafa pet Não Parece aquele estubinho De cientista Assim saca E é um plástico De ensaio É um plástico Bem durinho E aí faz alguma coisa Lá esquenta E vira A garrafa pet Então tem química Ele não Ele deu Um ensinamento Pra vocês Pra vida inteira Pela que tu é burra É E sabe qual é o pior Teve gente que rodou Boa Daí não Teve gente que rodou Mas eles levaram Garrafa de vidro A minha escola Era tão ruim Era tão O ápice Aqueles Descasos do estado Que as pessoas Também eram tão burras Tinha gente Galera que repetiu 50 vezes Descasos do estado Mas é E a gente Tinha uma professora Daí A gente tinha matemática No último ano Que era geometria E daí Tipo assim A gente fazia aqueles cálculos E tal E se falta de matemática Vem a tia do bar Eu não sei o que Da aula azar Não Sabe qual é o melhor Tipo Lava Que tipo A professora não conseguiu Chegar na parte Ela não conseguiu Que o nosso cérebro Funcionasse no cálculo matemático E a prova Do primeiro trimestre Foi Ah triângulo Aí você cortava um triângulo Geometria Não tô acreditando Geometria Eu juro Porque foi A pessoa não tava Tinha que botar As pecinhas E botar igual Play doll Estrelinha na estrelinha Então na real Tu é um milagre Não mas você recorta um triângulo Que eu põe na frente dela Aqui só Mas eu vou te falar Ficaria chocado Porque eu conheci Um monte de galera Nessa época A galera que tá viva Como todo mundo se sustenta Coisa boa Sem saber geometria E química Pelo azar Ninguém sabe E só levando Garrafa pet Que diferença Eu estudei uma escola Pública Eu estudei uma vez Em escola particular Que foi no pré Aí era só eu Eu era Particular né No prézinho E aí quando meu irmão Ficou na idade Entrando na particular Minha mãe já não tava pagando Já tava com meses Atrasada a linha Aí ela falou Bah dos dois não vai dar Não tô pagando de uma Aí a gente foi pra municipal Aí o que aconteceu Na particular Tinha laboratório de informática Eu com seis aninhos Laboratório de informática Quando eu passei pra municipal A gente tava juntando latinha A gente levava Tinha um negócio De amassar latinha na escola Que o objetivo era juntar Uma quantidade Pra comprar o primeiro computador Da escola Olha a diferença Mas que eu chorei Olha a diferença Aí comprou Botou na escola E alguém roubou Porque todo dia Hoje é dia Se não tinha aula Porque alguém Roubou até a coisinha De ligar ali embaixo Os caras que roubam a escola Pelo amor de Deus Tem que ser muito trouxa Uma vez não teve aula Porque roubaram toda a fiação Tá Era fio de cobre? Vai Vai tirar uma grana Tem valor aí Mas no terceiro ano Eu estudei numa escola Que tava completamente Abandonada pelo Estado também E o Zé não era tão abandonada Era um governo específico Não sei se tu chegou nessa época A milícia? Não era Era da Ieda Eu acho Sei lá Eu sei que aconteceu Alguma cagalhada lá Que ferrou E não tinha professor Não tinha dinheiro Não sei nada Eu acho que era da Ieda E demitiram todas as tias da limpeza Que trabalhavam na escola Então não tinha Então o banheiro Era uma nojeira E a cada final de semana Os professores Tavam se dividindo Pra ir lá no sábado e domingo Pra limpar os banheiros Não tem como Olha só Vamos começar o programa então Pois é Não começou Não A gente vai agora pro Aba News A primeira notícia Que é uma notícia muito boa Muito Enriquecedora de ler Tá Vamos lá Não bota aí no vídeo Depois a gente pede pra botar o vídeo aí Livinho O morador de Natal no Rio Grande do Norte Recebeu uma chuva de críticas Após publicar um vídeo Com comentários homofóbicos E desinformações na rede social Tá Desinformação Beleza Ele aparece filmando vagas de estacionamento Reservadas para pessoas autistas Porque o símbolo É um infinito coloridinho né E daí o que ele achou que era gente Gay Vaga para gay né Porque é normal Parece um catar Uma vaguinha de estacionamento pra gay Porque é isso que o gay precisa Ódio É uma vaguinha pra estacionar Amiga porque às vezes tem que falar Uma chuva urgente né Tu precisa da sua vaguinha É verdade É chuva urgente Ó No registro o rapaz ironiza a existência das vagas E destila comentários preconceituosos Daí o que ele fala aqui tá No vídeo Ele chama essa aqui Essa vaga aqui é pra boiola, viado e fresco Essas palavras Boiola, viado e fresco V F Tá dentro do LGBT Queria mais Não tem Tá lá Tá lá dentro O B tem O B de boiola O B de boiola E aí guerreiros Pra quem não sabe Não acreditava que ia acontecer Aí guerreiros Eu adoro essa cara Você começa assim E já entrega tudo Já sabe o que que vem Toda filosofia Toda ideologia Aqui na zona norte No shopping Saiu na frente Aqui o shopping saiu na frente Porque ele pegou no zap O que ia acontecer Aí ali no shopping aconteceu Já tem duas vagas Reservadas pra boiolas Quem se habilita a estacionar aqui Eu não Os caras Eu não Eu não Esse é o melhor Essa é a melhor parte É o desafio A melhor parte é nenhum homem hétero Querendo não estacionar Vai ser a primeira vaga De acessibilidade respeitada no Brasil Porque os caras não vão querer estacionar Ele bota no da grávida Mas não coloca nesse Não bota Não bota É igual um tico na cadeira da escola Ninguém senta A cadeira vai sentar no tico ali Ninguém senta Fança a cadeira Eu não vou sentar Basta Fuja louco Fui louco Bota aí o vídeo Mas é muita burrice Cara Nem parece Palmas shopping Nem parece né Já tem a vaga Para pessoas Neuro diversas Quer dizer Pode ser gay Neuro diversas Pegou ele Que tiver aqui em Palmas Já tá aqui em Palmas Já tá aqui em Palmas Já Isso aí Palmas shopping Ao vivo Ao vivo Ao vivo Entendeu Não me contaram Eu que vi Isso aí Essa desgraça aqui Isso aqui é PT PT que faz essa miséria Essa desgraça Mas o que aconteceu Eu sempre tenho curiosidade De saber Tá aí depois Que ele descobriu que não é Como é que foi Aí já tá na rede social Aí ele vai fazer Isso aí é mentira Mentiram que é Isso aí ele vai fazer Tipo é É Esse não é Mas o próximo vai ser E o que que pegou ele A palavra Neuro diversidade Porque não pode Imagina se ele escuta É neuro diverso Não é neuro diversidade É neuro diverso Se ele vê A Faula e a Flória do Brasil Tem muita diversidade Ele já acha que É Não Vai pro mato Vai acampar não É diversidade Tem muita diversidade E na mesma semana Outro cara também filmou A Secretária de dentro De um estacionamento coberto Então duas pessoas Na mesma semana Conseguiram fazer isso E dava pra ouvir o eco Não era da garagem Era da cabeça do cara É porque deve ter coincidido Com alguma fake news Que nem ele falou Ah com certeza Fake news de zap Eles já estavam esperando Já desde o ano passado É a ditadura gaysista Sim E começou O partido dos transexuais Começou Começou A lei Rouanet só paga pra trans Não Tô quase fazendo isso Pra ganhar a Rounezinha Dicas do Momento Retrô 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 de hoje A gente vai trazer uma figura Antes dela A gente vai Tu vai olhar E tu vai achar assim Ah Não, mas ela aí Tava com algum probleminha Não, agora ela está Purinha não tava Lá ela tava purinha Hoje em dia Tu vai saber Que ela não está purinha Mas a nossa Homenageada do dia É a Regina Duarte Hum Dois vídeos maravilhosos dela Um dela dançando E outro dela Dando dicas de Natal Isso, é muito bom Aquela ali Ela fumou tudo que podia Tudo que ela podia Esses vídeos aí Ah, mas é É um clássico Eu vou ser apresentado Ela apagou A tua memória Desses vídeos Por causa das cagadas Das cagadas Que ela tá fazendo agora Claro Bota aí a primeira Livinho Isso tem que ser um sketch Não pode ser verdade Isso aí é uma sketch Ai, eu leio Olha Isso não pode ser Eu juro que parecem as véias do clube Quando eu vou no clube em sábado Elas dançam assim Na piscina do Castelo de Caras Tem uma voz de rica Muito específica nela Faça o favor de ver O que é coisa linda isso Olha o castelo Então Uma comida deliciosa Ela tá mamada Ela tá muito mamada Olha ali Caranguejo com linguiça Ela toca bem Manda bem demais Ela tá rolando a língua E o que é melhor Ela tá mamada Ela tá mamada Eu fui lá e dancei Entendeu? Não resisti Eu não sei se é de bebida De boleta Parece mamada de boleta Olha ali Olha ali Ah, eu fui lá e dancei A gente parece o Microsoft dançando Olha Eu acho que a vida é feita Desses momentos Que a gente tem que viver Intensamente Cada momento Ela tava vivendo Muito intensamente Então Essa piscina maravilhosa Viva intensamente Regina Pula nessa piscina Esse tempo bom Que tá fazendo Tô muito feliz De estar aqui Tanque Não, isso eu pude Ela se abraçou Ela se abraçou Olha isso Que tá acontecendo Essa é a época boa dela Vocês entendem? Vocês entendem? Que é essa época decente Da Regina Duarte Cara, e ela aplaudiu Os caras não terminaram de tocar Ela aplaudiu Eu vou parar, tá? Palma pra mim mesma Esse vídeo é incrível Eu gosto muito Agora tem outro Dicas de Natal Isso Ela tem dois minutos Se quiserem parar Antes fala pra parar Vai É que ela é muito hipnotizante Oi, amigos da Caras Eu tô aqui Nas casas do André Luiz Eu tô aqui Num lugar chamado Mercatudos São dez Mercatudos Em toda São Paulo Onde você pode fazer Suas compras de Natal Olha só Que maravilha Ventiladores As árvores E mais Olha aqui As louças Até parece que um dia Ela compraria uma coisa dessas Olha que copo lindo Olha aqui A quantidade de boneca Olha aqui Nas caixas As novinhas Pra gente comprar Pra dar pra criançada toda Da família Dos filhos de funcionário Olha aqui Filhos de funcionário Ela falou pra dar pra Não Filhos de funcionário Volta, volta, volta Não, volta, volta Filhos de funcionário Olha aqui Copo lindo A quantidade de boneca Nas caixas As novinhas Pra gente comprar Pra dar pra criançada toda Da família Dos filhos de funcionário Olha que ideia Era pra família Aí ela deu uma olhada Na boneca Filhos de funcionário A família também não Olha aqui Toalhas novas Zero quilômetro Sabe Pra praia Não, não Toalha usada As toalhas já tem Desfiadas já ali Eu tô bem Botaram uma toalha usada Pra vender Olha Toalha pra praia Eu tô bem Camisetas E olha Coringa Olha meu time Gente Ela tá louca Meu time Uau, uau, uau Rompas Deslumbrantes Cara Nunca que ela ia botar Um vestido desses Olha que movimento Nunca Jamais Tem roupa Tem tudo Olha aqui Pra casa Objetos pra casa Por isso que chama tudo Tem um pedaço do teto Faltando Olha lá longe Arras térmicas Tudo que você possa imaginar Genial Ela tá se coçando ali dentro E tem também o brechózinho das bonecas Que eu amo boneca já usadinha Eu amo Eu amo Tipo o hobby dela tem uma boneca usada As riscadas As riscadas são melhores Olha ali Eu adoro isso Esse lado aqui Essa Emília Essa Emília é cheiradora Essa Emília é louquinha Não é deliciosa? Eu quero essa Vou dar pra minha neta Vou dar pra filha da empregada Eu acredito muito na lei do retorno Eu acho que aquilo que você deseja E faz pros outros Retorna de alguma maneira É, retorna Pra você Então eu me sinto muito bem Quando eu desapego E dou Dou o meu tempo A minha energia A minha alegria Conheço a instituição Eu venho sempre duas, três vezes por ano Eu conheço o trabalho sério Responsável Responsável Humanitário Que eles fazem Então é por isso Copo de maluco? Ela tá cheirada Eu escolhi as Casas André Luiz Pra me tornar uma participante Colaboradora E faço parte da equipe já Ô louco Faço parte da equipe Claro, claro Olha Que ícone Ela vem com um ar Uma vibe narcisa, né? Muito Mas então Eu quero dizer Tem uma voz Um jeito de falar específico De mulher rica Que é muito específico Sim, quando ela encostou naquele vestido Ela tá coçando até agora A mão dela Só que a narcisa Ela sabe ironizar isso E brincar com isso Tipo assim Ela é a sátira dela mesma Isso Nesse caso é meio ela Achando que tava falando sério Ai, que coisa mais triste É muito constrangedora Eu amei muito Mulher rica Porto Alegrense É pior ainda Nossa, bem laranjiga Baita de um sotaque Bem laranjiga Mas tu sabe Mas eu gostaria que ela tivesse ficado nesse tempo aí Bem melhor, né? É, mas a gente não pode ter tudo o que a gente quer, Bárbara Infelizmente Quando a gente viu Piscou Os idosos viraram Ó, vocês querem fazer Hoje a gente vai ter um quadro Que é o melhor quadro do mundo Que a gente vai jogar Na Esporte da Sorte Vocês querem agora ou depois do Dicas, para? Vamos agora Vamos agora? Vamos tudo de bobeira Vamos Vamos fazer o que agora? Então Vamos jogar Vamos jogar, então Ó, nosso patrocinador Esportes da Sorte Tá com a gente aqui Graças a Deus Entrou E a gente vai jogar aqui o joguinho que eu mais gosto, tá? Tá O que aconteceu? Não tira dessa página ainda, Livinho A gente vai ensinar você a jogar o joguinho que eu mais gosto Que é o joguinho que a doutora Deolane botou nos stories Opa, e ela tá ali, hein? Não, a gente vai fazer um carinho nela Vou ensinar vocês a ganhar, tá? Primeira coisa Abriu o Esporte da Sorte lá, te cadastra Tem o link aqui para tu se cadastrar, tá? Aqui no... Na descrição Entra lá, se cadastra E faz um carinho com o mouse na cabecinha da doutora Deolane ali Isso aí Carlinho, carlinho Que é ela que vai pagar Ó Ela que vai pagar Tá na conta da Bárbara? Tá na conta da Bárbara Botei ali, ó 22 pili, ó 22 pili, tá? Vamos brincar agora, então Vamos brincar, tá? O que eu mais gosto é Vai em cassino Olha a doutora Deolane de novo Aí É esse aqui, ó Vai pra baixo É o Goal Goal, tá? Dá pra jogar de graça ali Brincando então, tá? Então te cadastra pra jogar de graça também Mas bota ali Pode botar Jogar agora Aí o que a mãe faz, tá? A mãe Sabe que eu não gosto de perder dinheiro, né? Eu odeio também Eu não gosto de perder dinheiro Eu gosto muito de ganhar Ontem eu ganhei Eu ganhei 150 pila É mesmo? E eu odeio vocês que me encontram e perguntam se é mentira Eu tiro o print Eu mostro o aplicativo do Banho Sul Eu faço de tudo Não é mentira A mãe ganha Ontem eu ganhei 150 pila e azar É isso aí Jogou o quê? Eu joguei o aviãozinho Ah, boa Mas enquanto eu acho assim Bah, agora o aviãozinho vai dar ruim Porque veio muitos bons Eu vou pra esse aqui Tá Ali em cima tá escrito campo Médio tá escrito Eu quero o grande Porque é pra ter mais chance de não perder dinheiro, tá? Tá Bota aí Grande Agora Querem apostar Vamos apostar 2 pila É, 2 pilinha Não, bota 3 Já tá com 3 Vamos diminuir? Não Vamos gastar o dinheiro da Bárbara Bota 5, Livinho Bota 5 Vamos gastar Vamos torrar Mas o que eu faço, tá? Eu sempre consigo Olha a loucura Eu só vou em 3 Se eu conseguir acertar 3 Eu já recupero o dinheiro Tá Porque senão eu tenho A dona Deolane Ela foi até o final Ganhou 40 mil Ô, louco Aí, eu Eu, não, né? Você sabe que eu não tenho sorte Mas ela botou quanto pra ganhar 40 mil? Não, ela tá jogando Ela tá em outro nível Não dá pra competir Quando der 3 eu já saco Mas vamos, se vocês quiserem ir brincando Pra ver se a gente é capaz de conseguir mais A gente pode Não, não, vamos na tua tática Eu quero ganhar Tá, vamos lá Eu vou Vamos, cada um escolhe um Me ensina o jogo Mas qual é o jogo? O jogo é assim, ó Tu tem que ir até lá Sem cair na explosão Na mina Cada fileira tem uma mina Tá, beleza Então tu tem que acertar E indo até lá Vamos lá Tá E daí vai aumentando as odds Estão ali, ó Lá em cima Então cada vez que tu avança Aumenta a odds Então tu vai converter em mais dinheiro Tá Eu quero esse aqui primeiro Cinco pila Aposta Primeira fileira eu quero o segundo Segundo Vem garoto Tem que ter uma olhadinha Agora foi pra seis e seis Tá Eu iria mais um Não, vamos, vamos avançar E eu sou ousada Eu gostaria de botar o do lado da bolinha Peraí, só uma dúvida Só tem uma bomba por... Uma bomba por fila E um gol? Não, qualquer outra coisa é gol Tudo é gol Ah, então tá Então tá Eu botaria de novo essa aqui Porque eu sou louca Eu sou louca Vai Uou Vai, molequinha Tá Sete e cinquenta e sete Aí, como eu sou... Ah, eu vou de novo Eu vou de novo Não, não, vamos nós A Carol escolhe Tá, vai, vai É, do lado da bombinha Eu não iria nessa Vai Meu Deus Vem com a mãe Vem com a mãe Eu não iria nessa Eu adorei Tá Vamos lá Bota mais cinco aí Se a gente perder... Não, cinco, cinco Vai, vai, vai Cinco, cinco Bota a aposta ali Bota a aposta, Livinho A gente não tem medo, Livinho A gente tá duvidando Que a gente tem coragem De aposta a cinco Agora o que eu vou fazer? Eu vou recuperar o dinheiro Que a Carol perdeu, tá? Tá, vai lá Eu quero esse aqui, Livinho Terceiro da primeira Terceiro da primeira Ui, vai Tá Agora Vai, eu sou ousada Você sabe, né? Sim Você sabe? Então eu vou nesse último Aqui da segunda Vai Ui Agora Preciso acertar mais um Pra recuperar mais ou menos O dinheiro que a Carol perdeu Da minha conta Tá Qual que eu iria? Não, então eu vou eu Então eu vou eu Tá, vai Eu quero o último de novo Tá, vai Vamos cair no mesmo E já tira Já tira Nove e quarenta e sete Porque daí a gente vai tirar Pelo menos os cinco Que a gente perdeu da Carol Ah Saquei E de cinco em cinco A mãe aqui já chegou em fortunas Tá Esse é legal Eu não jogo esse aí Eu gostei desse aí Eu jogo Aviator só Não, tem um monte de tri E é cada vez Vamos jogar cada vez Um joguinho Cada episódio Tá, conseguimos Recuperou né, Livinho Vamos cinco de novo Cada um vota um Vamos fazer assim Eu quero ir no primeiro, Livinho Oh Bah, mas e aí, hein Valeu Vamos lá Vamos recuperar esses cinco Vai tu, Carol O terceiro Vai Eu quero o primeiro Eu quero esse aqui De tão ousada que eu sou É Eu adorei Droga, droga, droga Não, não, para Vamos lá Vamos reparar Por mim O abanônimo Tinha que ser só isso agora Uma hora e meia Isso é muito legal, cara Isso aqui é muito tri Vai, vai Tá, vamos lá Mas a gente tem pouco dinheiro agora A gente tem Não, eu ponho mais Tá, vai, vai, vai Deixa eu, deixa eu Eu quero esse aqui Carol, vai O penúltimo Aí Eu quero o primeiro Tá, peraí Vamos lá Vamos lá Em passe A gente recupera o que eu perdi Ou a gente Vamos sacar e jogar de novo Vamos mais um Vamos mais um Não é melhor sacar e jogar outro Tá, vai, vai Vai na tua festa Vai na tua festa da mãe Vocês viram que a gente Simplesmente A gente quer que você Só ganha A gente não quer A gente não Não manda você jogar E a loucura A gente quer ensinar A gente quer ensinar vocês A fazer dinheiro Cinco pila Bárbara Sacomara vai jogar agora, tá? Tum Segundo de baixo pra cima Ui, vai Tu Eu É O último Bárbara Geralmente lá Geralmente, não sei porquê Mas geralmente lá me pega Tem auto-jogo? Ah, mas eu nunca botei o auto-jogo Acho que ele escolhe sozinho Não, não, não Vamos lá Vamos lá O primeiro Boa O primeiro de novo Vamos recuperar Vamos recuperar Que eu tô suando O segundo Ui Tá, parou Sacamos, sacamos, né? Saca, 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 saca Pra gente ter onze Não, quando a gente tem? Quinze, quinze Agora mete cinco Agora a gente Se a gente conseguir no terceiro A gente vai no quarto Tá O do meio Aí Ui, bem demais Vai O quarto Esse aí Uff Carol Carol, é contigo, brother Tá, o do meio Tá, gente Vamos escolher junto agora Tá Porque é outro passo Bah, vai multiplicar por dois e ponto três, hein? É, não Agora é pra matar Agora foi pra matar Ó Se fosse eu Tá Eu vi que ali deu dois Tá, o primeiro De certo aquele primeiro não vai ter O primeiro não vai ter O que que tu acha, Carol? Vamos ver Chegamos em consenso? Vamos de primeira Eu acho que o conselho O conselho decidiu o primeiro Vai Vai, Levinho Uuuuuh 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 Uuuuh Não, não, não Tá, vamos recuperar onze, né? Vamos Não, não, não Tu tá doido Tu tá doido, meu brother Eu acho que a gente deve Eu acho que a gente pode Tá, vamos fazer Eu também Pra galera, explica Falar aqui Ele vai botar dinheiro Ele vai botar dinheiro Não, não, não Vai, vai Não, só pra falar Ó, galera Vocês por dia já estão ganhando dinheiro, tá? É, a gente que vai ser ousado Eu em casa saco É, é isso Eu em casa saco onze pilas Nós estamos aqui em entretenimento Não, não É só pra gente fazer uma consciência pra galera Não Isso, isso Não, não Em casa saco esse dinheiro É, é isso Faz a Deolane, faz a Deolane te pagar Isso aqui é só entretenimento Tá, só conta isso A Deolane te pagou onze pila Tá, vamos lá Agora Será que a gente é ousado o suficiente pra botar no terceiro ali pra se Será que vai ter três dinamite uma atrás da outra? Eu acho que não Eu acho que não Então vamos? Vamos Vamos lá Do lado da dinamite ali, ó Aí Aí Lão, lão Aí, ó Agora saca Agora saca Agora saca Agora saca Agora saca E o Aba News e o E-mail Gente Vamos lá Saca ali, viu? Agora a gente tem que pensar uma coisa Muitos estão lá pra cima, né? Bombas Olha ali, meu brother Ah, sacou? Sacou? Quanto a gente sacou? Ui, ganhamos cinco pilas já Sim Além do que a gente tinha Com vinte e dois e pouco Tá ali, ó Mas ali tem uma, duas, três, quatro Alguém te falou Ali ia nos pegar Ali ia nos pegar Ali ia nos pegar Certamente a gente ia no meio No terceiro A gente ia no meio de novo Não, não, a gente ia Tá Vamos de novo? Gente, eu sabia Vamos de novo Ó, a nossa meta é fazer trinta pila Daí a gente encerra o quadro Se a gente conseguir fazer trinta pila A gente encerra Esse aqui, Livinho Ui, pai, bem molhadito No primeiro Vamos lá, Eric Se tu errar, tu vai ver o teu Pensa bem, meu Não, preencai, saca Saca, vai dar Saca, saca Saca, saca Vinte e oito Agora a gente bota A gente bota dois pila E dobra e já deu Vai Dois pila Agora eu tô de logo Eu não consigo Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Tá O do meio Mas perdeu Ó, foi dois pilinha Não, ainda bem que a gente botou dois pilinha Agora eu vou usar Vai E se a gente bota cinco pila agora Que é mais fácil de virar dez E recupera E se a gente bota dez Tu tá doido? Eu tô louco Cara, ele tá muito doido Ele quer botar dez, Carol Tu acha que só Só falou de oito pra doze Bota dez ou não, Carol? O que que tu acha? Não tem dez Só tem um Vai de oito pra doze Oito pra doze Não, então oito Oito, oito Ah, Deus quer que a gente bota doze Põe oito, põe oito Vamos pelo bem do entretenimento Ah, não, não, não Não, não Te manca Ó, vamos então Tu viu que eu tô levando a sério, né? Vai Ela tá em campeonato Não, ela tá Vai O segundo Tá Já tá nove Já tá nove Já tá nove Porque tu botou oito Ah, é, tá Droga, eu pensei que era cinco Vai Vai, tu, Eric Não, saca Não Só foi um pila Só foi um pila mais Tá, então o primeiro Tem que três Tem que três Agora, Carol É contigo, brother É contigo, brother Se sacar, já tá nos trinta, hein Se sacar, a gente já ganha Tá Saca Já ganha? Já, doze Mas doze Trinta pila Esportes, as fortes Esportes, as fortes Esportes, as fortes Gente, um beijo pro nosso patriciador Que nos deu essa alegria maravilhosa Eu tô suada Coisa boa, sério Foi muito bom A gente fez trinta Então semana que vem a gente Continua do trinta? Vamos continuar do trinta Ah, não Vou gastar isso Tá Tu não vai poder fazer isso Não, eu vou mandar Te buscar em casa Esse valor agora Pelo bem do entretenimento Tu tem que pegar esse valor E subir no próximo episódio A cada episódio A gente tem que fazer dez pila em cima Dez pilinha, dez pilinha Dez pilinha Quando vê, tum, milhão Dez pilinha por episódio, tá indo Quando vê, Deolane É Obrigada, esportes da sorte Esteja aqui com a gente, por favor Eu sei que a gente fala muito absurdo Mas fique com a gente o ano inteiro Porque é muito divertido esse patrocinador É o único que nos aceita De gentil que a gente é É Exato Ó, muito obrigada mesmo Então vamos pro Dicas Para? Vamos Ai, não Nada vai ser mais alto que esse momento Quero ver Quero ver se vai legal Quero ver segurar esse momento Dicas para se vingar do seu ex Tá? Por que que é isso? Porque mandaram um e-mail de duas páginas Que a Carol vai ler Com uma vingança muito elaborada Muito Viu Mas tu vai ler as duas páginas? Vai Não, pede pro chat GPT Reescrever em Em dez linhas Ó, então a gente vai dar dicas pra Não é pra superar É pra se vingar Isso, se vingar O resto da vida dele Mas tu pode engravidar de outro e dizer que é dele E o pior é Não, existe DNA Existe DNA Ah, não Mas tu já vai pensando que o cara vai pedir um DNA? Sim, sim Esse Não dá pra confiar em esse É capaz de ele pedir exame de DNA do filho que não é dele É Não tem como confiar Então o que vai acontecer? Ele vai ficar sempre preso a ti E também vai ter que pagar pensão Já é um cash E ou seja, se ele não pagar a pessoa ele vai ser preso Ou seja, olha o tamanho da vingança É Cara, então pelo amor de Deus E o pior de tudo, ele vai ter um filho Exato É o pior É o pior das duas seteias, né? Vai ter que entrar em briga com ele no colo É Vai ser incomodação Vai ser incomodação Então Aprovado? Aprovado É, tá Finja um chá Ó, tô grávida, né? Aí tu vai lá e finge um chá revelação pra ele Se não Se for menina tu vai fingir Se for menina tu já entra Não precisa fingir, tá? Por quê? Bah, é um menino É o Bernardo, tá? Aí tu faz ele gostar Faz ele aceitar a ideia que vai ter um filho Bah, vai ser o nosso filho, não sei o que O Bernardo, Bernardo Vamos tatuar o nome dele? Aí vai lá, o cara tatua Bernardo Quando for nascer Tu não tatua Quando for nascer Muda pra outro nome Ele vai ficar com o Bernardo gigantesco no braço dele E vou chamar ele de gay Gostaram? Nossa, isso é ótimo Gostaram? Nossa, amiga Que legal, muito bom mesmo Muito bom Foi aprovado? Foi aprovado Mas nesse caso Parte do ponto de que tu engravidou essa pessoa Claro Isso aqui é um complemento Não bastou tu engravidar Ele foi muito pauloso contigo Faz ele Mas difícil Difícil tu convencer o ex a tatuar alguma coisa Ah, a gente convence Por xereca o ex tatua Faz Por xereca ele faz, né? Tá Tá? Tá Passou, Carol, né? Aham, passou, amiga Inscreva ele pra ser mesário Não tem coisa pior que ser mesário E ainda torce pra ter segundo turno Eu já fui mesária, né, gente? Minha mãe me inscreveu sem me avisar Foi simplesmente a pior coisa que eu já passei na minha vida Então inscreva seu ex pra mesário Que é horroroso Mas tem uns horários que são ruins Tipo assim, eu não vou no horário que tá todo mundo com fila Eu não gosto de fila Eu chego na finaleira Falando cinco minutos pra fechar o negócio Eu entro correndo Mas o mesário tem que chegar no primeiro minuto Tomando um chimarrão Mas o que eu quero dizer é assim É que vai ter um momento Algumas horas de muito fluxo E outro que o cara tá tomando chimarrão lá Mas tu ainda tem que ficar o dia inteiro numa escola pública Jogando esportes da sorte Ah, daí? Nossa, então que coisa boa E o último aqui Reconstrua seu imen Por quê? Peraí, peraí, peraí Foi um salto gigantesco agora Não achei tanto De gravidez pra reconstruir Não, não é uma continuação Tu não quis engravidar Então tem outra coisa aqui Vai lá e reconstrói teu imen, tá? Deixa ele bonitinho E vai lá e dá pro amigo dele Quando romper o imen e começar a ser gato Tu vai falar assim Ah, é que o pinto dele era tão pequeno Que não rompeu meu imen Nossa Eu acho que essa foi a melhor de todas Agora a gente tá Falando sobre vingança Num alto nível de vingança Tu acha? Porque imagina E tu finge que nem é na maldade que tu tá falando Vai, eu acho que o dele não alcançou meu imen Mas me diz uma coisa Qual é o custo dessa operação? Não sei, te vira Tu quer se vingar? Entendi Então tu tem que ter pelo menos um valorzinho no Newbank Claro Aí é dica Aumentar o limite do Newbank Aí vai ser outro dicas para Dicas para pagar uma cirurgia de imenso Não, eu entendi Eu não posso Ai, homens Não entendem porque tu é homem Tu é patriarca Tá Posso que eu de puxar de IPT Escrever umas dicas pra dar também? Pode Enquanto isso tu fala a tua Tu acha que ele vai ter? Eu acho que ele vai dar? Ele tem de tudo Dicas surreais A minha primeira dica é isso É fazer o que? É pegar e ter uma recaída, que nem tu falou Ter uma recaída com ele e passar uma DST Ah, minha DST foi a pior, que é a gravidez, né? A tua é qual? Não, mas a DST Cão crinho mole Alguma que cura, é Mas aí tu tem que pegar a DST pra passar pra ele Não, mas aí tu aguenta, entendeu? Claro, claro Principalmente se ele já estiver se relacionando com outras pessoas Então ele vai ficar um tempão sem agrandar É uma centopeia humana de DST Tu pega e passa pra ele que ele passa pra mulher dele É, só que o problema da DST é que às vezes o pinto derrete, né? Pinto derrete Mas o problema é dele no caso, né? E aí ele vai ficar muito tempo sem transar, então Daí é o problema dele também, amiga É o problema dele, então assim Já começa por aí, entendeu? Então, a segunda coisa que eu acho que tu pode fazer é Essa é mais ousada Ah, antes não era, então Não, mas tu pode virar comediante e fazer um texto inteiro Já aconteceu com alguém aqui nessa mesa? Não na Carol E que processo? Não tem dinheiro pra pagar? Mas o Gentili foi processado pela ex dele lá Com uma piada lá Ele teve que parar de fazer piada Ué, mas se tu... Ah, porque a ex dele é conhecida Não sei O ex da Carol, o chapista Era do passado, assim Ah, coisa boa, o passado do chapista Ele não quer Ele, lamento, mas não posso fornecer Dicas pra se vingar de um ex Isso pode ser prejudicial Ou não, é tudo saudável Em vez disso, você pode tentar Se concentrar em si mesmo E em sua felicidade Ah, vai acabar A puta A Alexa não te deu um pé na bunda Ah, cara Você sabe da minha piada? Alexa Muito bom Achei que eles combinam muito Na nuvem? Não, amiga, não tem Só isso, amiga Essa é a minha dica Você pegar mais desse tempo Que é pior, amiga Ih, pode fazer muita coisa Você pode, tipo, pegar um amigo dele Ah, eu sou clássico Não é nem se você se vingar Tu pegar o amigo dele Porque ele é bonito mesmo Não, mas aí a gente aproveita E faz isso, entendeu? Sim E daí a gente aproveita E se vinga E fala, tipo assim Ah, faz tempo que eu não transava Com o Paulo Grande Ah, sim Falar pro amigo dele Ele não quer Ele não quer, ele é trouxa Eu acho que isso de ficar com um amigo Tem que fazer com que Tenha sempre um de garantia Que ele fique sabendo Porque às vezes O cara pode não querer contar E tu contar também não te graças Mas tu já viu um homem Que não conta Alguém que comeu? Um homem que não conte Quem comeu? É, tipo assim Tu já viu um homem Não contar Você está falando No meu lugar de fala? Você está querendo dizer Para um homem hétero Como é que um homem hétero Se comporta? Desculpa, desculpa Eu sei que é o teu lugar Desculpa Eu não queria te interromper Mas, enfim Depois desse woman's planning aí É, eu acho que tem que garantir Que ele conte, entendeu? Não, ele vai contar Ele vai contar? Vai contar Mas pra ele ou vai contar pros outros? Pode ser pros outros Às vezes é melhor Que todo mundo sabe Menos ele Menos ele E um dia vão deixar escapar Mas depois de muito tempo Depois de anos Ai, vai ser horrível, horrível, horrível É E aí ele vai Desde quando tu sabe disso? Desde 2013 Aí, ó Ele vai começar a recalcular Todos os últimos 10 anos E pode ser que o amigo Que tu trans E o amigo dele que tu trans Seja uma pessoa mais decente Não vai falar Então por garantia Transa com 5 amigos dele Ah, pra garantir o número, né? Pra garantir que alguém Ah, pô, de 5 ninguém vai falar Um de 5 vai ter Um de 5 vai ter Sim Não, alguém vai contar E todos ao mesmo tempo ou separado? Tanto faz? Aí depende da audácia Depende da audácia Depende do que ele te fez Depende do pacto Depende da fofoca que tu quer que gere Eu faria um de cada Porque daí Quando é tudo junto Meio que cria um pacto, né? Vamos falar o que aconteceu aqui Suruba é assim Suruba sempre tem um pacto Como é que é suruba? Não, tem gente que guarde mais segredo Que um surubeiro Que um surubeiro? Que um surubeiro Surubeiro, olha aqui Suruba e swing é sempre tipo assim Morreu aqui É na cautela Se tu tem um segredo Conta pro surubeiro Durante a suruba Durante a suruba Não existe lugar mais educado Com regras do que uma casa de swing Tem regras Tu não pode fazer nada Se tu não tiver autorização E conta mais Como é que funciona? Muito bem elaborada É? Claro Não tem lugar mais educado Que uma casa de swing Me conta mais É assim Porque tu não pode chegar E botar teu pinto fora E fazer o que tu quiser Não pode Respeito acima de tudo O que que acontece? E uma gostosa em cima de ti Ó, vamos pra segunda notícia Que é a mais chatinha Mas a gente vai rápido E depois vai pro meio Tá Perdona, amiga Não, depois a gente joga O gol de novo Não, não, não Eu aprendi uma coisa Sempre que eu não paro de jogar Eu me perco Então, segunda notícia Um homem foi detido No estado de Oregon Nos Estados Unidos Após golpear uma mulher Com um pedaço de pizza Golpear? É O homem teria discutido Com a mulher Que não teve essa identidade Revelada Porque é muito sério, né? Imagina se você sai na mídia Quem é Apoiado de pizzada É E tudo terminou Apoiado de pizza É Segunda informação Que isso tá sério Acerto, sua calabresa Segunda informação Do departamento de polícia O homem teria se irritado Ao supostamente ver a vítima Batendo nas nádegas De outra pessoa Porque não pode brincar E bater na bunda De outra pessoa, entendeu? Não pode Ah, entendi Ele é contra A palpa de nádegas Isso Ai, como ele é feminista Nossa Detido, ele foi liberado E disse que não agrediu A mulher com as mãos E sim usando apenas pizza Portanto, não houve agressão Porque pra ele Se ele só é agressão física Se bate com a mão Sim Se ele bateu com uma pizza Não é E eu concordo com ele Porque quando a Amanda Quer me corrigir Me ensinar uma coisa Pro meu bem estar Ela me bate de taco Então, se ela me bate de taco Não é agressão, né? Não, porque ela tá segurando um taco Exatamente Mas assim, ó Pensando na praticidade, tá? Ele pegou a pizza redonda inteira E bateu nele Fatia Era uma fatia Fatia Mas é fatia Já viu as fatias dos Estados Unidos? Fatia grande É Mas ele jogou Não, bateu Ele pegou Igual como se fosse um tapa Mas tipo E o que que era? Se fosse de calabresa, ok Agora Era massa fina ou massa grossa? É Tem todos os poréns Eles não tão botando na O jornalismo não é mais o mesmo Não é Se fosse massa fina Eu acho que ela é um pouco mais durinha Talvez até possa arranhar Se for massa grossa Se tiver queimada, então É E outra Não dói, engorda É, porque nos Estados Unidos As pizzas fazem assim, ó Hã? Nos Estados Unidos as pizzas fazem assim Tipo, não é que nem as nossas Que a gente pega e a pizza tá Dura Crocante, não Ela faz assim É Então ela seria uma Aí faz o que? Faz aqui, ó E dói mais Porque dá uma chupada É um tapa, né? É um tapa de luva É tipo aquela versão Daqueles caras antigos Que tiram a luva E batem de luva Exatamente Só que fica uma calabresa No teu rosto Se ele cantar É melhor Se ele começasse a cantar agora Uma música do Los Hermanos Eu não identificava quem é quem É Ou se ele faz história na Orgs Não dá pra saber Não dá pra saber E se ele podia Exatamente Poder Comprar no pizza de larica História, né? Fumou muita maconha Levou a pizza pra DC No nosso grupo Em meio da audiência Que uma menina mandou aqui A história de vingança Dela pra ex dela Revenge story Muito boa Sei que é grande Sim, no nosso grupo Muito grande a história Porém Cada nuance é boa Meu Deus Meu Deus, uma redação Pro Enem Não, mas é nota mil no Enem É nota mil no Enem Coloca no chat de PT E pede pra ele reescrever Em 15 linhas Bom dia Bom dia, meninas do ABBA Vim aqui contar a história De como me vinguei da minha ex É uma menina ou menino? Menina É Menine Menine Eu e ela estávamos namorando Há dois anos Mas moramos juntas mesmo Há pouco tempo Coisa de dois meses Durante o relacionamento Sempre deixei bem claro Que tinha pavor De relacionamento aberto Eu nunca conseguiria ter um E era algo Que ela sempre concordava comigo Portanto, nunca passou pela cabeça Que um dia ela fosse Me atormentar com isso Coisa de corna Corna sempre Não quer ter relacionamento aberto Mas como pobre Então ter corna até a metade Desse podcast Porque até o episódio 20 Do podcast Tu fala que tu odeia monogamia Sim Por que? Não, poligamia Porque eu era uma corna Eu sou a prova viva Que eu sou a corna Sem terapia Mas você tem um relacionamento? Sem relacionamento É fácil ser poligâmico, né? É verdade Eu tenho com Deus Jesus Cristo Comprometido com Deus Abençoa as senhoras Famílias Mas como pobre Nunca tem paz nessa vida A bonita tinha acabado De fazer uma cirurgia bariátrica Que eu tinha emagrecido De 120 quilos Para 90 quilos E essa diferença de peso Foi suficiente Para que ela passasse A achar a última bolagem Do pacote A ponto de me achar gorda Eu pesava 65 quilos Nossa E de começar a sugerir Que tivesse um relacionamento aberto Afinal ela não queria terminar Já que Eu que pagava as contas da casa Coisa boa Gente, eu amei Que ela fez uma bariátrica Daí ela emagreceu E começou a chamar os outros de gordos Hã? Não, e quis abrir o relacionamento Azar A pessoa que paga a luz Sim Tivemos a maior DR Quase terminamos Mas por insistência dela E depois de prometer Que nunca mais tocaria no assunto Resolvemos seguir em frente Alguns meses depois Descobriu que ela tinha aberto O relacionamento Sim, mas esqueceu de me avisar Acontece E com uma boa rancorosa Jamais deixaria passar assim Pensei em trair Mas seria pouco demais E não poderia arriscar Perder a fama De boa moça Que cultivei por anos Ela não tinha avisado ela Ela estava com um relacionamento Aberto para outras gurias E ficando com outros Só que para ela Estava fechado, entendeu? Ai, que difícil Mas ela não perguntou? É, às vezes é uma falha de comunicação Então eu cheguei para ela Um dia e disse que sim Aceitava para o relacionamento Que talvez pudesse ser uma forma De melhorar a nossa relação Já que estava muito desgastada E ela aceitou Então eu comecei minha trama De achar a pessoa perfeita Para cutucar a ferida dela Ela sempre foi uma pessoa Muito insegura Com o próprio corpo Então eu escolhi Como minha ficante prêmio A mulher mais gostosa Que já tive o prazer de conhecer E com um bônus especial Era uma mina Que já conhecia minha ex E já tinha andado fora nela no passado Que coisa boa Pegou a única pessoa que não podia Combinei um final de semana Em que minha ex foi para a casa da mãe E chamei a bonita Para ir lá em casa Passamos o final de semana Juntas transando horrores Na cama que a querida dormia comigo Achei que foi longe Caraca Além de gostosa Além da gostosa Deixaram o cheiro do perfume dela Por todo o lado da cama Cheiro de xerê O xerê que O perfume O xerê que é de perfume A fixação muito boa O perfume O ui de pererê Pererê que é toalé Ainda a guria faz questão De esquecer os brincos e anéis Do lado do travesseiro Quando a minha ex chegou Foi aquele barraco O rexana O rexana O rexana Não te abandona Desculpa, Carol Desculpa, vai Tá, deixa eu terminar Porque isso aqui é uma bíblia Porque tu quer comentar também Tu não pode? É isso, meu Tô presa nessa merda Fica que não resumiu Só eu e o Eric aproveitando Não, e ela Vai chegar até o final Mas assim Uau A mina achou que fez uma revolução Todo mundo pega Com a pessoa mil vezes mais gostosa Do que me dá no ex Não, vai Depois a gente discute Para de tratar o público Do aba mal Ainda fez questão De esquecer os brincos e anéis Do lado do travesseiro Os anais Os anais Quando a minha ex chegou Foi aquele barraco Como assim você traz Uma piranha Para dormir aqui Piranha Nós nem conversamos Sobre as regras E eu lá Com cara de paisagem Afinal não estávamos Em um relacionamento aberto Quando ela descobriu Que quem era essa garota O barraco foi ainda pior Ao ponto Da nossa vizinha Ligar e perguntar Se estava tudo bem Esqueci de mencionar Que naquele ponto Eu tinha alugado Uma casa para mim Já estava até com boa parte Dos móveis montados Só a minha ex Que não sabia desse detalhe Meu Deus Estávamos na primeira semana Do mês E todas as contas Venceriam poucos dias E como eu mencionei No começo do texto Era eu que pagava tudo Terminamos E saí da casa Feliz da vida Sabendo que eu tinha Alugado um triplex Na cabeça da gata E que ela ia pagar Os próximos dias Pensando como pagaria As contas sozinha Aí eu fiquei sabendo Depois que ela teve Que vender umas coisas A xereca Como se não bastasse Cinco meses depois Conheci uma menina E acabei descobrindo Que ela havia se envolvido Com a minha ex E estava muito chateada Com algumas coisas Que ela tinha feito Pegou a amiga dela E eu como a pessoa Fiz questão de consolar O consolo foi tão bom Que estamos namorando Já há quase dois anos Fala se empenhou Na minha Na época Minha ex Rastejou os pés dela Quando descobriu Que estava namorando comigo Foi parar no hospital Com uma crise de ansiedade Enfim Essa é a história De como eu tomei um chifre Mas fui embora De cabeça erguida Levando a dignidade Levando a dignidade Da minha ex comigo Se vocês lerem esse texto No ar Mandem um beijinho Para a Raiane E avisa que a nossa vizinha Luciana Também gostar do lado Dela da cama Ai Gente Eu achei ela Assim ó De extrema Como é que posso dizer Não é Parece meio O Cartman Do South Park Sabe Isso As vinganças Do Cartman Assim Porque Ela Ela foi longe Não estava certa Em nenhum momento Estava certa Mas ela Seguiu um caminho Tortuoso ali E E Foi consciente Virou um crime Virou um crime Foi consciente Foi consciente Foi uma decisão Tomada por ela E ela Fria Atuou Foi fria Ela alugou o apartamento Estava montando os móveis Então Acho que a outra Estava errada Sim Mas ao mesmo tempo A gente tem que pensar Também A regra da briga Para entrar com uma criança No meio da porrada Está certa Eu acho que ela estava correta Eu acho Porque assim Obviamente Dois erros Não fazem um acerto Olha Tem uma frase Para isso E dois erros Com dois acertos Dá o que? Dois erros Com dois acertos? E a raiz quadrada De um acerto É quanto? Aqui a gente só tem Dois erros E a báscara de erros Aqui só tem dois erros É Mas é que assim gente Pelo que eu entendi Ela estava lá com a guria Numa boa Era muito apaixonada por ela Ela foi lá Ela fez uma bariátrica E jogou tudo para cima E azar da outra E vou trair com todo mundo Mas ok Foi lá Pegou uma guria Dormiu na cama dela E se mudou Mas é que não tem controle Se a pessoa fez a bariátrica E naquele momento Ela quer Acho que o melhor É jogar tudo para o alto E viver a vida dela A gente não tem controle Tá bom Mas ela não tem controle A outra também não tinha controle De jogar tudo para o alto E ela levar alguém Para dormir na cama dela Não tem Só que a gente faz Uma escolha consciente De se a gente quer se manter Fazendo aquela coisa ou não Eu acho que a gente tem que Tomar uma decisão Tipo assim Tu faz uma escolha Ela fez uma escolha Consciente De ser pão no cu Porque ela foi pão Mas as duas As duas Mas ela teve que tomar Essa decisão Ela tomou A outra não tomou Ela que escolheu Ficar com outras A outra tomou E está errada Mas ela também tomou A decisão Menos com menos é mais Segundo a matemática Negativo com negativo Não é positivo As duas erraram Bah, ganhei Ganhei Aqui é matemática Aqui é escola particular Meu amigo Você de escola pública Vai cortar teu triângulo Acho que ela podia ter parado Ali na primeira Das quinze vinganças É, eu acho Que só se ela tivesse ido embora Já a outra Já tinha que pagar as contas Já era o suficiente Ah, é Essas cerejas também, né É, tipo assim Ah, eu descobri Agora a tia auto te vira E eu vou pagar E tu te vira pra pagar as contas Porque enfim Tu me traiu e tal Ok, até acho que Esse seria Uma vingança Que não seria bem Uma vingança Mas seria digno Peraí, por que Tu tá falando de coisa digna, Carol? Eu acho que A Carol tomou a decisão De ter a resposta coerente aqui Tá, mas tá Então tá com uma coisa muito errada Ela tá respondendo de verdade Vai abrir um portal aqui Para não sonhar Tem um episódio do South Park Que um menino do oitavo ano Engana o Cartman E vende os penteiros dele Eu vi E aí a vingança do Cartman É botar os chiles Fazer os pais dele Tomarem um tiro Serem pegos Misturar o corpo Na máquina de fazer chile E aí Enquanto ele tava comendo o chile Ele conta essa história Ele comeu Sim Ela é exatamente isso Ela foi até o máximo Que dava O vender os penteiros Tava errado, entendeu? Sim Mas todo o outro processo Eu não sei se precisava ser exatamente assim Eu acho que tu não precisava botar o corpo da tua ex no chile É isso É isso E dá para os outros comerem Exato Mas eu gostei É Para entretenimento do podcast eu gostei Eu não faria, mas eu gostei Não, sim Ele tá ótimo Serviu muito Porque a gente quer incentivar que mandem mais e-mails Ah, exatamente Olha só Deixa eu falar uma coisa Mas menores, né? Menores Menores Três parágrafos Assim, ó Redação de Enem Eu vou fazer para vocês uma síntese, tá? No início Tinha um relacionamento muito perfeito A minha ex Introdução A minha ex fez uma bariátrica Ficou se achando a maior gostosa do mundo Queria ser mais livre E propôs Desenvolvimento Embaixo E aí ela me traiu Quando eu descobri O que que tu fez? Propus o relacionamento aberto Trazer com a menina na cama E depois sair de casa E deixar ela pagar as contas Daqui a pouco eu falei assim Ó, o que que eu fiz? Trazer com a Anaconda Deixou o... 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 Rexana Ah, não sei o que E vai indo, entendeu? A gente tá ensinando a pessoa a fazer o e-mail Ou melhor Escreve do jeito que tu escreveu Do jeito que tu quer Joga no chat de IPT Isso E fala assim, ó Resume Refaz em três parágrafos pra mim Isso E deu Deixa ele trabalhar Deixa a imagem acontecer Revisa Vê se tu concorda Mas é uma boa maneira Deixa eu dar um recado Tem gente que dizendo Cadê o episódio? Cadê? Tá faltando episódio Cadê? Você sumiu Não sei o que A gente não sumiu Uma semana do mês É só pra membros Então tem um episódio postado Que é o aba ao vivo Tu tem que assinar Ele queria que eu desse de graça Pra ele ver Ah, coisa boa 7,99 Dúvido que vocês não tem um link Pra assistir pra fora Claro que não 7,99 Pra virar membro, tá? Então tu vai ver Todo mês vai ter lá Semana só de membros Vai ter um episódio E mais um conteúdo extra Que a gente vai postar Esse mês foi o aba ao vivo Mais o vídeo de fofocas Do Alisson do Casamento das Cegas Então tá bombando lá Já tem, sei lá Um bilhão de pessoas De membros lá Então você precisa ser A um bilhão E um Dois bilhão Um bilhão mais um Dois bilhões Gostou? Assina pra assistir Um Tu vai ver Conteúdo exclusivo Tu não vai perder O fio da meada Das dindas Dois Tu vai ajudar a gente A parar de pedir doação Porque a gente já tava Pedindo doação Vocês tão vendo aqui O QR Code Não tem Porque a gente vai Se manter com isso Não quero mais dinheiro Não quero mais esmola Não É isso que você quer dizer A gente quer que pague por mês mesmo É isso Muito melhor Plano de assinatura Não, e é 7,99 Eu não vou discutir com eles Gente comentando aqui Que 7,99 Não, eu não vou discutir com vocês Porque pra pagar cerveja Pra cara que tá tomando Campari na festa Vocês querem pagar É 7,99 Entrem como membros E é isso Tá Vamos pro último quadro? Vamos Ó, deixa eu só falar um negócio Antes Tu falou pouco Deixa eu ver Deixa eu ver Último quadro então É como ser uma boa mãe Tá, vai amiga Primeira Como ser uma boa mãe Seja rica Seja rica é o primeiro passo Minha mãe, por exemplo Já começou sendo uma mãe ruim Não é não Tua mãe tem lustre na casa Sim, é verdade Ela tem um marido também Importante Minha mãe tem marido? Não, tá solteira Ela tá na praça O meu pai não é marido da minha mãe Tá, mas na época não era? Ah, na época sim Apresente o mundo das drogas ao seu filho Porque isso pode falar, né? Ah, tranquilo Porque ele vai usar É porque é absurdo Agora usa Dentro de casa, né? Aí usa em casa pra tu controlar Pra tu dar a melhor coisinha pra ele, entendeu? Porque na rua Isso aí não dá pra saber de onde que vem Não, é Tu tem que tá sempre fazendo controle da Anvisa Isso Tu prova ali a droga Dá pra ele Isso Claro, importante Ficar com o boy da filha Por que, Carol? Porque às vezes o boy é um escroto E daí tu tá provando primeiro que nem a droga É tipo quem prova uma comida pra ver se não tem veneno Jogar teu corpo na bala Tu jogou na bala Pra ver se ele não tem um pau muito pequeno pra tua filha O fato de ele já querer pegar a mãe Já mostra que tá errado Não, ele é de família Uma pessoa de família Entendi Cara que valoriza um bom amor Ai Apresentei o filho Não vai fazer piada de sogra Olha que eu sou boa Apresentei o filho só com brinquedos de cozinha e boneca, né? Por quê? Porque ninguém quer que ele cresça hétero, né? Num mundo onde o PT tá no poder Ai Tem vaga de sancionamento pra ele se ele for gay Então começa Porque o que torna uma pessoa gay É Brincar de boneca Brincar de boneca É um incentivo de ir em volta, né amiga? Claro Botar um vestido de princesa Ai quando viu gay demais, entendeu? Então faça isso Não dar um pai e sim outra mãe Né, Carol? Exato Porque a gente já viu hoje Que tipo se o pai é ausente é trauma E um pai presente também é trauma Então não existe saída A criança vai estar até os 30 anos na terapia falando desse dia aqui E pensar Se você quer ou não brigar no estádio É É isso Então é melhor você ter que fazer com o dedo Imagina a mãe em casa Tipo, bah, hoje é meu dia de folga Ele vai levar minha filha pro estádio Pai, eu vou aqui olhar o jogo, né? Sou do Inter, do Caxias, sei lá Tu senta, abre uma cerveja Quando olha a filha Não ficou assim Não teve audiência A mãe dessa criança tem enlouquecido Foi hoje detalhe da audiência dele, vamos ver Ah é, eu queria ver se tu acha o que ele disse Ensine desde cedo o seu filho a acender cigarro com cuidado Por quê? Porque criança é descuidada, né gente? Sim Qualquer coisa vai pegar ali o fósforo, o acendedor, vai botar fogo na casa? Não Ensina ali a partir dos 5, 6 anos já acender o próprio cigarro de uma maneira mais cuidadosa, né Carol? Isso Patrocinador, ê! Não leve na escola, ensine a fazer dancinhas no TikTok Isso é meio óbvio, por quê? Não, por favor, né? Todo mundo sabe que no Brasil a única coisa que dá dinheiro é o TikTok Se você levar seu filho pra escola em baixo de sinal de fazer um TikTok, você é completamente responsável E o futuro dele tá completamente comprometido, ele vai te odiar Ah, sei que o filho faça uma faculdade de humana, né? E ensine reciclagem, sempre que a criança beber um coratinho infantil, faça ela colocar no lixo seco Ou levar pra escola pra passar em química Ah, nossa sim Olha, não deu Não disse? Ah, não deu em nada, ele vai ser indiciado em duas coisas ali, uma de vexame pra filha dele Vexame? É Tipo, ela passou vergonha? De ele ter envergonhado... É, porque é... E botou lei nisso, né? Submeter a filha a vexame e constrangimento Tá certo É proteção à criança e adolescente Sim, tá na TV E o segundo é... É de ter batido no cinegrafista, aqui ó Lesão corporal leve Eu não teve nenhum Eu achei Sobre a segurança da criança É Foi a do vexame Eu achei... Pois é, mas eu achei que teria, tipo assim, a exposição invulnerável, é Botou a vida da... A esposa era em risco E há riscos Por que tu botou a criança em risco? Porque... Então tá liberado, se não for televisionado Tá liberado É criançada, levar a criançada pro estádio Não, você te fixe de botar uma mascrinha na criança É, você deu, não me envergonha Não me envergonha, aí pronto Segura a criança o escudo Jogou pra cima, deu soco, pegou de volta Escudo, jogou pra cima, soco, pegou de volta Olha, olha, olha Foi assim? Vai ter que ser assim Vai, vai Ó Meu Deus, com o patrocinador, perfeito Isso aí Ó, ó Ó Isso Perfeito Não vai dar nada A partir dessa semana, isso vai estar em todas as surgidas Não batendo o cinegrafista Também E botar uma máscara na criança Só isso Tá liberada a criançada no estádio Vire membro Siga o Eric Clapton É verdade Siga Sou o cara do advogado Vai ser quando? Vai ser quando? Vai ser nessa quarta-feira? Quarta-feira? Posso chamar pro show? Claro É, quinta-feira tem show no Boteco em Canoas Boteco Comedy E dia 6, 7, 8 e 9 Em São Paulo É, Guarulhos Borgidas Cruzes, Santo André Em São Paulo Então vai ter Vou botar o link Vou fazer questão Ah, eu vou ter que botar o link A Bárbara a botar o link Do Eric no nosso canal É, eu vou botar É o pagamento dele Bota aqui na descrição E tu vai ter que ancorar um dia desse aí Comigo Então é só teu pagamento Ó Seja membro, por favor Clica aqui Membro Ajuda as gurias Se inscreve no canal Vai lá no Spotify Bota 5 estrelas 5 estrelas 5 estrelas Se cadastra no Esportes A sorte porque Vai ter promo E um monte de coisa Pra quem já é cadastrado Quase que eu esqueci de falar Quem já é cadastrado Vai começar a ganhar uns troços Então se cadastre Com o link que tá aqui embaixo E até semana que vem, gente Obrigada por pedir pra vir Meu, eu vou Vou nessa Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo